Eu acho que é realmente um bandido, porque um funcionário que não exerce o cargo dele é bandido. Um vereador que não exerce o cargo dele é bandido, ele está roubando dinheiro para o município. Um vereador que ele mora em uma localidade que tem um mundo com 100 pessoas protestando contra ele, esse vereador não tem dignidade. Um vereador que se diz vereador, que em lei é o nome de Lutz, que ia no Rodrigo Júnior na rua e dizia que ele não tinha os contos. Isso é uma vergonha, eu tenho certeza que Lutz é um disso. Um vereador que vai lá em Vila Portela com um cercado que ele secou, e o cercado era de botar os animais para carregar o bicho, Vila Portela. Ele nunca falava, não realiza as pedais de terra, ele diz que é dele. Aí ele chega, tem lá que consome, é roubado. Ele não tem, ele não botou, ele não está pagando. A água que ele usa é a água do município. Pega os funcionários, o povo de Vila Portela, que ele chegou falando, o povo de Vila Portela falou que ele pegou os caminhos da praça lá e vendeu, dividiu e vendeu. Isso não é vereador honesto. Isso é vereador que vai lá em Vila Portela e ele está fazendo, baixando. Para eu saber que esse vereador tem dignidade, que me assenta aqui e fala no coração, o que eu dou prova de colega vereador aqui, prova que ele é bandido. Muito obrigado. Eu gostaria de falar de Vila Portela, que a empresa também pertence, porque eu não usei nada de sacado, prova que ele me ia sacado, eu não usei nada de sacado, eu não usei nada de sacado. Só tem que usar, deu certo. Dá licença, dá licença. Só tem que usar, deu certo. Dá licença. Não usei nada de sacado. Agora, quem der, eu vou responder para eu usar. Com certeza. Quem der, eu vou ter usado. Com certeza. A pessoa quando faz as coisas que é fixificada, a pessoa não sabe tirar, porque quer tirar, porque é sempre purificado. Eu tenho convida de me usar, precisamos fazer todos me ver as entidades locais para o meu trabalho dia a dia, todos conhecem o meu trabalho. Muito obrigado.